É Marco falando gente, hoje gente, a gente tem uma convidada especial que é a Samira A Samira é aqui, que ela também é a Samira, que eu conheci, ela é meditona E aí, a gente tá jogando agora o maritão, então gente, eu vou falar que vamos ficar aqui pra ela, aqui ó, Samira E eu estou gravando E pronto Agora eu vou ajudar a Samira, ver que a Samira aqui é a terceira, gente É a terceira, é a terceira, não, é a terceira, é a terceira que tem mais vitórias, que a Samira já escapou Por isso que eu tô jogando com ela Não vai dizer não Tem a Margarita Então Hoje eu vou fazer duas escapasais, por que a gente escapou duas vezes, a Mãe Na verdade uma vez, a Mãe tá, a Mãe tá, a Mãe tá, Mãe tá, a Mãe tá aqui, a Mãe tá, a Mãe tá, caramba Vou ter que ser muito esperto Vamos ver se a Samira não falou alguma coisa ou não? Eu só vou tentar encontrar a Samira para experimentar para vocês Será que a Samira é mais duro? A Samira é mais duro! Caramba! O que é que é que eu consigo na sala? Olha! O que é que é que é que eu consigo na casa? O que é que é que eu consigo na casa? Não, mas não é que eu consigo na casa da casa? Vou logo! Novo, novo, novo! O que é que eu consigo na casa? Não, mas agora eu tenho que escapar da minha amiga. Da minha amiga, da devida, cara Não, não! Não, não! Não, não vou ver Espera, gente. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu voltei. Tá bom. Agora eu já tenho que descansar. Já quero um computador. Até agora, eu não vi nenhum computador para mim. A Samira apareceu. Ah não, a Samira! 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 E aí, girls! A Samira! A Samira! A Samira é cego, gente! Por isso que ela tá usando óculos. Eu acho que a Samira já saiu. Gente, eu pedi outro serviço. E aí, eu consegui mais uma, a Samira! A Samira! A Samira! A Samira! A Samira! A Samira! E aí, eu consegui mais uma outra. Escapaouro! Mais outra! Mais uma torceira! Olha, só tem duas! A gente escapouro! A gente... Eu vou tentar... Tenha mais uma... A gente... E cana! Até vai acabar o rito, né gente? Caraba! 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 Samira! Samira! Não, 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 Samira! A... Samira! Escapa! Escapa! Não, Samira! É... É assim! Dead... 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 Eita! 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 Agora eu vou escapar! Hehehehe! Essa vozinha é a melhor ganharia! Não! jogue pastando! раз Feliz! Meu Alberto! Comenco! Ansido! Só què... Sempre que vi! Fiquei mirchent! Não! Sóquer que Samira... Deja aqui! аны! Spero! enterprise! Sovranco! Post on! Sóie Samira! Fire, dose Samira! Sai Samira, sai, Samira, sai Samira Sai mais Adai Não, 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 Samira, sai daqui Sai daqui, Samira, sai daqui, Samira Ah, eu tô me esquecendo, não pegou outra coisa Só Samira, Samira, Samira Sai daqui, Samira Samira, Samira, Samira Samira, Samira, Samira Samira, Samira Ah, eu quero ela, Samira, Samira Vamos fazer as pazes, Samira Eu acho que Eu vou ter que se fazer, eu vou ter que me seguir Tchau, Samira Eita Eita Hoje não, Samira Eita Eita, eu vou escapar, eu hein Até mais, Samira Bom voo Tchau, Samira Até mais, Samira Hoje não foi o dia da sua Escapatória, Samira É, não foi o dia da sua A gente fez uma vez 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 Não é Samira É Samira A gente não foi o seu tio, da Samira A gente não foi o seu tio, Samira Não foi o seu tio hoje, Samira Então, tchau, tchau E gente, se você está vendo No canal da Samira, gente O canal da Samira também é muito legal E tchau, tchau